Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo novo no canal E mano, tá aí já meu primo aí, ó, dá um salve aí Voltamos a gravar de novo, né, porque fazia muito tempo, mano, de que a gente já não gravava junto Nem me lembro de qual foi o último vídeo, tá ligado? Que a gente gravou junto ali, fazia um tempinho já, não faz? Curte aí, rapaziada, o rio usual dele, tava lá no Instagram dele, esse daí que ele fez agora Não fiz? Xiu, o que é, meu? Ó, mentiroso, pode se desinscrever O que a gente vai tá fazendo no vídeo de hoje, mano A gente vai tá tirando o filtro, porque, mano, chegando no final de ano, vocês já tá ligado, né, deixar daquele jeito Vamos tá tirando também a rabeta da moto Que tá a moto, ó, aqui, ó Esse bode de zão aqui, ó, tá vendo? Tá com a rabetinha ali que o Nike cortou também Então a gente vai tá tirando ela de vez, ficando sem placa, sem nada Vai no... vai no Instagram do Caio, o Caio postou um rios hoje, é, empinando É, mandei um grau hoje, hein, rapaziada Empinando, falei pra ele, vai, empina Aí empinou Ficou da hora, né, fala aí Pode entrar lá, ver, curtir Vocês já estão ligados já, né E, mano, é, seguinte, a gente vai tá começando aí a tirar o filtro Vamos tirar desse bodezão aqui também, ó O bodezão dele, né Vamos tirar o filtro da Debbie também A rabeta a gente vai tirar só da minha Então, rapaz, se você já curtiu o vídeo até aqui, mano Segue aqui no Instagram, eu tô deixando aqui na tela Segue aí meu primo também, eu tô deixando o Instagram dele aí na tela também Demorou? E bora lá pro vídeo, mano Primeiro a gente tem que avisar que já tá sem o mangote, tá? O mangote que vai ali perto do filtro Então, ele já faz um barulhinho de... De... De louco Barulhinho de louco, né De motor louca Daí, o que a gente vai fazer, né Vai tirar o filtro agora E aí a gente vai acelerar um pouquinho aqui antes E depois pra ver se tem alguma diferença, né Porque eu não sei também Vai dar uma diferença É, vamos mostrar aí como é que vai ficar o som, né Vamos... Já tá sem o mangote, é a sua? Sem o mangote Então, vamos mostrar o som aí sem o mangote Certo, rapaziada Vamos ligar a moto agora aí É Bateu? É Bateu Tem um barulhinho, né Tem um barulhinho, né Tem um barulhinho, tem um barulhinho Então, rapaziada Mais um, mais um Manda aí Tá bom, já que a gasolina não tá barata É, não tá barata não, né Agora, rapaziada No original mesmo No original de tudo Mentira que não é original não, né Porque... Tá aí, rapaziada No original mesmo agora, hein Original porque não tirou o mangote, né É, porque não tirou o mangote Tá sem nada Só... Tá sem nada Tá com tudo, né Tá com o escape original Tá com tudo dentro Tá com... Tá com o filtro Tá com o mangote Tá com tudo Liga essa seta, Fih Será pra onde? Pra direita Cortou pra direita Liga lá com esse bagulho Vamos lá então, vamos lá Bateu, pegou, né Original Manda aí Como é que barulho de virgem Ah, não é tão pai, né É, partinho, né Uma twister Tá bom, tá bom, tá bom Tá muito bem, meu Deus Meu Deus do céu Comendo bolo, velho No meio do bagulho, ó Bolinho de café da tarde, né Pauzinha pro... Pauzinha pro bolo Hum... Hum... Tem uma placa aí, ó De... Ó O que não ia fazer Vai arrancar essa rabeta, velho Aqui do Caio E... E... Arrancar o filtro Pra quê? Pra zoar, né Pra zoar mesmo Natal Natalzão Aí tinha muita gente perguntando Como que tirava... A rabeta, né Não é capaz? Os caras perguntaram Como é que tirava a rabeta Eu vou ensinar agora Pra vocês Aí vai aproveitar Que tá mexendo na moto Vai arrancar já esse filtro, velho Aí Pra fazer mais barulho Vou ensinar só uma vez Pra vocês Como é que arranca a rabeta, tá Mas não é Presta atenção no vídeo Olha isso Olha o banco do cara O cara arrancou o banco, velho Olha aqui Original, ó Será que tem Honda Escrito aí? Olha aqui Oi, mas vai daqui É, se Honda for com R Tá escrito aqui certinho, né Honda com R Olha lá, meu O cara não tem as porcas Pra pôr o banco Não, as porcas tem Só os porcos Só tá com Olha os cap aí, ó Os cap chave Quem quiser comprar esse cap aqui, ó Já vi quatro na rua hoje, ó Tô vendendo Vai arrancar a rabeta por quê? Gravei a placa Tem problema Vai clonar o bode Por quê não... Olha aí, que trenzão É, tem que fazer uma coisa, né Grava os bodzão aí, ó Então sobe aqui em cima, então Tirar agora aí os mangotes Tira esse retrovisor também, né, mano Você quebrou? Ei, tira Tira os retrovisor também que você quebrou O mano passou aqui, ó Tira de assim Não, não, Pia Tira de assim, ó Tira de assim, ó É mais da hora Aqui, ó Pra quem não sabe Ele sai assim, ó Se ele susqueia aqui, ó Se não sabe, tá sabendo Tá aprendendo agora também, ó Os dois, tá? Pô, tá quebrado desse lado aí, né Que é que tu chegou, ó Tá, Pia Vou quebrar esse aqui Ai, mas não sai? É, demorado Nossa, tirou até a borrachinha, Pia Deixa Que borracha É mesmo, a borracha é daqui, ó Aí, ó Tirar do retrovisor Fica assim, mano Faz igual que ele ganhou Já mandou Nossa, quebrou o outro mesmo Aí, ó Quando eu tiro e deixo só o bagunzinho aqui, ó Fica da hora também Pode ser num charuto, né Vape? Pode É pendrive com fumaça, né Pode? Não pode Ó, mas tá chovendo Vai daqui Tá aí então, rapaziada Tirei os parafusinhos Os quatro aqui que eu vim pra você Só desencaixar, ó Bem fácil Puxou ele Geralmente você vem junto Essa aqui é a caixa, ó Do filtro Esse aqui é o filtro Já tá ficando zoadinho Esse filtro aqui, hein Ó Jodiado Seu já deu certo aí? Ó como é que fica Sem carenagem ali Sem nada, ó Aí tá tirando a outra ali Do bodão Já chama naquela ligada Ih, faltou a chave Ligar já, Pia Tá aqui, ó Girou Bateu, pegou, né Aqui, ó A telinha não tira? Não Peraí, parei de gravar Sem querer Vamos ver pro bodão ali É É Vai, vai Finalizar o vídeo, né? Tá chovendo, mano, ó Mano, dá nem pra dar uma volta Começou a chover, velho Mas já se sair já pra gravar Andando com a moto, sem filtro, né? Tem nem como Nem pra lavar a moto não dá, mano Olha isso, olha a sujeira Sem tampa do pião ainda Que tava dando talento ali Motor sujo demais Tirando a sujeira a moto tá Zera Aí, rapaziada, primeiro de tudo Tem que tirar o parafuso aqui do banco, ó A minha é aqui embaixo Essas mais novas, o banco vai ser pra aqui, ó Pra tirar aqui atrás da carenagem, aqui no meio Mas a minha é aqui, ó Esse parafuso aqui É uma chave 12 Aí tem o do outro lado aqui também, ó É dos dois lados Aí não tem erro Esse aqui é o básico, né, mano? Acho que todo mundo sabe tirar esse Vou tirar aqui rapidão Aí o outro parafuso vai ter que tirar aqui, ó Esse daqui, ó Não sei se das novas carenagem é aqui Mas é aqui, ó Um de cada lado Deixa eu mostrar com o dedo aqui de assim Aqui embaixo Tá vendo? Aqui tá a rabeta da moto O parafuso fica bem aqui no meio Mas aqui é uma chave Phillips Aí do outro lado também tem No mesmo lugar, na mesma direção, ó É aqui Tirou esses dois Aí eu vou mostrando no decorrer do vídeo aí Mais parafuso que vocês vão ter que tirar Tá aí, rapaziada Soltei o banco já Vou puxar pra trás aqui, ó Já era Agora vamos mexer aqui dentro, mano Aqui dentro que é o mistério Mano, seguinte aqui, ó Aberto Aí eu tirei já esse parafuso aqui de baixo Que eu falei pra vocês O Phillips, né, ó Tirei os dois lados Aí vocês vão ter que tirar o quê? Esse daqui, mano Esse E esse daqui Só que isso aqui é complicado, mano O bom é você ter aquelas chaves que Esqueci o nome, mano Mas aquelas chaves que é reta, tá ligado? Você usa igual chave Phillips Aí ela entra aqui facinho, tá ligado? De frente Porque essa chave aqui, ó Tá vendo? Essa chave assim, comum Ó, ela não entra, tá ligado? Aí não alcança o parafuso Essa daqui vai alcançar Se pegar esse lado aqui, ó Se tiver uma chave com o lado desse jeito assim Fechado, ó Ela encaixa certinho Daí dá pra tirar o parafuso Demora um pouco mais Porque essa aqui é um pouco mais lenta, né? Mas É que ela não tem muito espaço pra mexer, né, ó Demora um pouco mais Mas A gente já ia até esquecendo aqui, mano Tem que tirar esse parafusinho aqui também, ó Que vai aqui em cima da rabeta, ó Lembrando, mano, que isso aqui é para mix 2009 e 2013, ó Tem que tirar esse daqui Esse aqui também é chave 10 O Jade Sosqueda agora tá fácil de soltar na mão, ó Tá vendo? Tirei um E dois E aqui do lado, mano, ó Ele é presilha, ó Tá vendo, ó A rabeta é segurada por essas presilhas aqui Tá vendo? Igual as carinagens lateral Não sei se dá pra ver ali, ó Mas já soltei já, ó Tá vendo? Só não dá pra ver melhor Os dois lados é a mesma coisa Tirou isso Tirou aquele parafuso ali O Felipe vai embaixo Já era Vou tirar essa parte aqui de cima Aí vai faltar só a parte da placa Eu vou mostrar só isso aqui Mas é porque eu tive que fazer na minha, ó Isso aqui é o suporte de baú, mano Tive que levantar ele Tirar, né Desencaixar daqui, ó Porque não saía a carenagem Ficava pegando aqui E pegava aqui Aí não tinha como ela sair Mas é só pra quem tem suporte de baú, mano Quem não tem Tem só aquelas alcinhas normal da moto Original Não tem erro, mano Tirou tem como sacar normal ali as lateral Mas pra quem tem o suporte do baú Ela já não vai conseguir E daí eu aqui, mano Só frouxei um pouquinho Esse parafuso da frente aqui, ó E levanta normal, tá ligado? Aí já era Só finalizar aqui agora Falta a rabeta aqui A parte de baixo agora Vamos pra ela agora Mas eu vou até explicar aqui, mano Como é que funciona Vocês vão ter que tirar Um parafusinho que é bem chato, mano Que pra quem viu o vídeo Deu montando a moto Eu tive que fazer aqui Foi bem chatinho isso aqui, ó E é um parafusinho que vai ali embaixo, mano Tá vendo ali, ó Tá bem sujo, mano É aqui, ó É bem aqui Tá vendo? E é uma chave 10 Você tira ele Ele vai estar praticamente solto Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó Soltar esse E esse E é... Se eu não me engano é chave 10 Deixa eu já ver aqui Já falo pra vocês, ó Eu vou até ver aqui Vamos ver É Chave 10 A maioria aqui que vocês vão usar É uma chave 10, mano Pra tirar essa rabeta Então Chave 10 aqui E aqui Aí já vai estar sacado Vai embaixo também 10 também Aí já era Só puxar Vou tirar esse parafuso aqui Pra nós já sacar Essa rabeta aí Mano Ranquei os parafusos aqui E o parafuso Davi de baixo, ó Que fica ali atrás da roda Que ele vai achado, mano Olha o tamanho desse parafuso Que fica atrás da roda Comparado com os que fica ali em cima É bem maior, mano É muito chato Então Quando na hora que vocês for tirar, mano Tenha paciência Que o bagulho é demorado mesmo É chato Esses outros aqui de cima É esses dois menorzinhos, ó Tá vendo? Não, não No vídeo até parece que nem deu pra ver Tanto diferença Mas aqui, ó Quando eu levanto, ó Muito chato, mano Esse parafusinho aqui Demorou, mas agora Eu vou sacar a traseira aqui pra vocês Que é o que vocês querem ver no vídeo, né, mano? Tá esquecendo outras coisas importantes Que tem que tirar essa tampa lateral É claro Ih, tem que tirar isso aqui, mano Pra quem Pra as mix Ela vai ter, né As titã Tem que tirar isso aqui, mano Esses dois parafusinhos aqui, ó Que eu segureci Esse negócio aqui Eu esqueci o nome Tem que tirar isso aqui, mano Senão não sai, velho Tava esquecendo já, ó Mano Eu acho que é só isso No decorrer do vídeo eu vou vendo Mas é No entanto, é isso Só que tá segurando aqui ainda a rabeta Ah, e a tampa lateral também, mano Desse lado aqui, ó Ela também segura, ó Tá vendo? Só deu uma cheia aqui, ó Esqueci, tem que tirar ela também Tem que desplugar também o Chicote aqui da lanterna, ó Ele tá aqui escondido aqui atrás Aí Despluga ele Senão Pra não arrebentar o fio aí, né E Lá vamos de chave 10 de novo, tá? Chave 10 aqui também, ó Não tem erro, mano É o O O básico aqui O O básico, não O mais importante aqui, mano É chave 10 Você tem uma chave 10 Você consegue tirar praticamente tudo aí, velho Praticamente a maioria que vai usar é 10 Tá aí, então, rapaziada Saquei a traseira aqui, ó Esse aqui que é o plugzinho que eu falei Que tinha que tirar a vida Da traseira ali da lanterna Esses Chicote aqui também da central Que aí fica Ele fica segurando aqui nesse Plástico aqui, ó Fica encaixado, né? Fica só encaixado Se você tirar não tem problema nenhum Deixa ele Jogado aqui pra cima Mano, vou aproveitar até dar um trato aqui na moto, ó Mostrar a placa Opa, não tem mais, né? Isso aqui Você pode parafusar normal, ó Retrovisor, mano Isso aqui é esse bonde Esse retrovisor que é bom Tirar ele assim, ó Vou mostrar ele aqui Vou tirar esse retrovisor Vou mostrar depois Ela limpa aqui Que eu vou dar um trato na moto Que tá suja, hein, ó Tá feia a coisa aqui Tá aí, rapaziada, ó Sacada no último agora, hein? Arranquei esse retrovisor Anota a placa aí, ó Zera Tirar umas fotinhas ali agora também, mano Pra quem não me segue no Instagram Segue eu aqui, mano Vou deixar aqui na tela o Instagram meu aí, ó Pra vocês acompanhar a fotinha lá Super recuo lá que o Nai faz Ficou daquele naipe a motoca Sem filtro também Tirei só o mangote, na verdade, aqui, ó Pra quem não sabe, mano Tirar só o mangote já serve, já Certo, então, rapaziada Finalizar o vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Pra quem, é... Pra quem curtiu o vídeo, mano Já deixa aquele like aí pra nós Pra fortalecer, tá ligado? Segue nós no Instagram Tá deixando aqui na tela Segue aí meu primo aí, ó Também aí que participou do vídeo Trouxe o bodizão dele de novo pra... Pra estar no vídeo, né? Trouxe não, né, mano? Tô na sua casa Então, mas tá ligado O vídeo de hoje foi isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui E é nóis até o próximo vídeo Falou!